Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Grupo Norte de Comunicação divulgou nesta terça-feira, no programa Agora, da apresentadora Márcia Lasmar, uma pesquisa de intenção de votos para a eleição municipal deste ano encomendado ao Instituto Big Data de São Paulo. Foram ouvidas de 8 a 10 de junho, em três pontos aqui da cidade de Manaus, 1.100 eleitores. Vamos aos números. Na votação espontânea, quando não são apresentados candidatos, 7% dos entrevistados disseram votar em Amazonino Mendes, 3% em Davi Almeida, 2% em Arthur Vigílio Neto, 1% em José Ricardo, 1% em Serafim Correia, brancos e nulos foram 9%, 72% não souberam responder. Na votação estimulada, quando são apresentados os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes sai na frente com 26% das intenções de voto. 15% disseram votar em Davi Almeida. Eduardo Braga e José Ricardo aparecem com 6%. Serafim Correia tem 5% das intenções de voto. Alberto Neto e Josué Neto, 4%. Conceição Sampaio e Marcos Rota, 3%. Alfredo Nascimento, Romero Reis e Issa Abraão aparecem com 2%. Chico Preto e Felipe Souza, 1%. 13% disseram votar branco ou nulo, 7% não souberam responder. Na rejeição estimulada, Eduardo Braga aparece no topo com 24% de rejeição. Amazonino Mendes e Alfredo Nascimento têm 12%. Serafim Correia tem 7%. Chico Preto e Conceição Sampaio, 3%. Davi Almeida, José Ricardo e Josué Neto, 2%. Alberto Neto, Issa Abraão, Marcos Rota e Romero Reis têm 1% de rejeição. 11% dos entrevistados rejeitaram todos. 7% não rejeitou nenhum. 11% não quiseram ou não souberam responder. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Norte de Comunicação entre os dias 8 e 10 de junho e entrevistou 1.100 pessoas em Manaus. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Eu sou Gerson Severo Dantas do Portal Norte de Notícias. Tem que fazer uma bela edição aí.